O que é o mono? Que porco de olho! É o mono! O que é o mono? O que é o mono? Que bom! Ah, é super bem, que quase que querem ver o jogo que quase que... O que é isso mesmo? 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 Acabou! O que é isso mesmo? 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 Ele matou um Ele matou um Ele está louco Ele matou Ele matou Ele matou E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.